e é deixar o seu pet com pelo assim ó lindo macio e sedoso igual da luna então continue aí que você já vai saber já já o que eu uso para deixar o pelo dela assim ó a gente tudo bem hoje eu estou aqui ó junto com as minhas meninas aqui a menina e a luna então me perguntaram o que eu uso no pelinho delas que shampoo que eu uso para elas ficarem com o pelinho assim sempre bonito e sempre com esse pelo assim macio gente eu não uso assim muita eu não tenho o costume de ficar comprando aqueles produtos caríssimos que tem no mercado para pet então o que eu uso é shampoo neutro eu compro aqueles potão bem grande de dois três litros de shampoo neutro em primeiro lugar porque a nina tem alergia a nina tem dermatite não pode usar muitos produtos não pode usar produto com muito cheiro então assim eu dou preferência sempre um shampoo neutro porque é suave por causa da pele dela da nina que a nina tem uma pele muito sensível qualquer coisinha nela dá alergia então eu já prefiro é usar logo o shampoo neutro para deixar o pelo branquinho eu faço aquela misturinha com a violeta genciana é o que eu uso condicionador condicionador só nas pontas não passo condicionador na pele delas na raiz do pelo também não passo é só e creme de pentear aquele que eu uso infantil que eu uso e o que eu uso nelas nas pontas nada na raiz na raiz é só o shampoo neutro mesmo só gente eu tenho um segredinho que eu que eu descobri que tá deixando pelo delas assim sempre muito bonito sempre lisinho e nossa para pentear ele ficou maravilhoso mesmo assim muito fácil de pentear não faz mais nem nozinho ou na hora que eu vou escovar eu faço isso aqui ó esse aqui é silicone puro aquele reparador de pontas de cabelo inclusive isso aqui é meu né é meu né então é reparador de pontas que eu uso no meu cabelo todos os dias eu passo no pelinho delas não tem muito segredo ó eu coloco um pouquinho ó só um pouquinho na mão desse silicone aqui ó e passo no pelo e passo no pelo no pelo delas todos os dias quando eu vou na hora de pentear então aqui ó ele deixa o pelo muito liso e muito fácil de pentear tem já o próprio trapete mas eu ainda não encontrei por aqui mas também varei gente varia muito de de um animal para outro ó ali não o pelo dela é super bonitinho também mas tem esse porém ó o pelo dela não é igual ao da Luna ó ela tem pouco pelo pelo dela é bem pouquinho e também não é um pelo mais grosso e a Luna não a Luna já tem muito pelo e o pelo dela é é bem macio assim mesmo bem fininho 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 mas ó não deixa de ser um pelo bonito ó tá sempre bonito e senão também ó e eu posso escovar ó e eu posso escovar todo pelo pelo delas sem nenhum nozinho mas o segredinho é só isso aqui ó silicone que eu uso para pentear o pelo delas mas isso aqui gente eu passo quase todos os dias somente um pouquinho na mão ele não é não deixa o pelo oleoso e deixa o pelo lindo lindo mesmo olha a menina olha a menina que linda que tá né é a Luna né não tem que ficar é gastando com produtos caros para deixar o seu pente com pelo bonito shampoozinho neutro escovação é um sabe é o essencial principalmente esses peludos aqui ó tem que escovar porque se não escovar vai fazer nó e aí não há nada que tire a não ser a tesoura então gente é assim é isso não é muito segredo é apenas o que eu faço com as minhas meninas e deixo elas com pelo assim bonito é uma semana eu postei um vídeo da Luna e o pombo gente eu nunca imaginei que esse vídeo ia ter a repercussão que teve a Luna ela é muito ciumenta com a casinha dela então assim até mesmo a Nina entra lá dentro tá lá deitada dentro da casinha ela já fica lá de fora latindo só que ela assim ela late e corre late e corre que ela ela quer dar uma de brava mas ela é medrosa então assim ela late e corre late e corre ela tava brincando ela tava com ciúme da casinha dela então foi ela nem chegou perto do pombo ela tá bem como vocês podem ver ó ela tá ela tá super bem não não ficou doente não tem nada e o pombinho tá por aí voando por aí livre livremente eu não maltratei o bichinho a Luna também não se alguém se ofendeu gente me desculpa me desculpe mesmo mas eu não tive a intenção mesmo de ofender de maltratar o bichinho eu protejo o máximo em momento algum eu tive a intenção de maltratar o bichinho de estressar o bichinho nada eu e a Luna também e momento algum machucou o bichinho ela ainda é novinha gosta de brincar e tava protegendo a casa dela gente eu amo os meus bichinhos eu amo os animais amo mesmo e protejo os animais então gente se você gostou deixa o seu joinha compartilhe o vídeo se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para estar recebendo novos vídeos então tchau pessoal fiquem com Deus e até a próxima tchau gente beijo beijo da Luna e beijo da Nina minhas meninas assim ó ó tchau tchau tchau